Bom, o governador Wellington Dias, aproveitar aqui também a presença de vocês para falar desse encontro que foi a pauta política ontem à tarde do governador Wellington Dias com o prefeito Doutor Pessoa e com a participação do secretário de Planejamento da Prefeitura, o ex-ministro João Henrique e do vice-prefeito Robert Rios. Também estava a Ariane Benigno, secretária de Estado da Administração. Aí ela aparecendo também na imagem. Nós vamos chamar a matéria do que foi o encontro, é isso Marina? A Lídia já vai trazer aqui para nós os desdobramentos e o helivaldo também dos bastidores políticos do que aconteceu. Oficialmente, da pauta administrativa, o governador falou da criação de um comitê para cuidar dos reflexos, os efeitos que as chuvas devem causar em Teresina. São esperadas chuvas também a exemplo do que está acontecendo lá na região de Urussuí. Então já foi criado esse comitê. Mas do ponto de vista político, o que se extraiu desse encontro, Lídia? Do ponto de vista político, Thiago, tenho a expectativa com relação a uma possibilidade desse grupo coordenado pelo governador Wellington Dias e futuramente pelo secretário Rafael Fonteles, poder contar com o apoio do prefeito Doutor Pessoa e do grupo que lidera hoje a Prefeitura de Teresina. O governador Wellington Dias falou sobre esse encontro, disse que foi positivo, né? Mas os resultados políticos a gente vai acompanhar em 2022. O governador Wellington Dias avalia como positivo o encontro com o prefeito Doutor Pessoa na noite de ontem na Prefeitura Municipal. Os dois acertaram parcerias administrativas entre o Estado e a capital. Novas parcerias, tanto para a área social como para essa área de infraestrutura e com isso eu acho que a gente vai dar mais celeridade a coisas que já estão em andamento e algumas que a gente precisa vencer a burocracia dos dois lados. O governador destaca a criação de um comitê para discutir de forma preventiva as cheias na capital. Teresina é uma cidade ribeirinha, mas não só Teresina, as outras cidades também. Então, por uma proposta que ele apresentou e eu achei muito boa, nós já criamos um grupo preventivo que vai integrar a CHESP, que cuida da Barragem de Boa Esperança, monitora as águas, vai nos auxiliar com as defesas civis, com bombeiros, com a área social, para que a gente esteja preparado para qualquer situação durante esse período chuvoso. Cauteloso, Wellington Dias afirma que definições políticas sobre o possível apoio de doutor Pessoa ficarão apenas para 2022. No tempo certo, em 2022, nós vamos trabalhar com o time que eu tenho a responsabilidade de coordenar e no momento certo, se Deus quiser, vamos botar o time em campo e trabalhar para a vitória, respeitando sempre a população. Wellington Dias ser cedo para se falar em terceira via, proposta defendida pelo prefeito doutor Pessoa. Ele é filiado ao MDB e devemos estar tratando com ele, como um líder destacado e importante, mas vamos tratar disso em 2022. Sobre o lançamento do secretário Rafael Fonteles ao governo do estado, o governador afirma que a decisão será do Partido dos Trabalhadores. No prazo legal, 2 de abril, é o prazo legal pela lei eleitoral para que as pessoas façam a desincompatibilização para ter o direito a ser candidato. Ele não quis adiantar muita coisa do que foi a conversa, Lídia. O governador foi bem cauteloso, Tiago, com relação aos desdobramentos desse encontro ontem com o prefeito doutor Pessoa. Primeiro porque o próprio prefeito disse que não vai tomar nenhuma decisão agora, não vai anunciar apoio a ninguém. O prefeito doutor Pessoa, pelo que a gente apurou nos bastidores ontem, falou para o governador desse projeto de lançamento de uma terceira via, Livaldo, ele deixou bem claro para o governador, segundo pessoas que estavam aí presentes na reunião, que nós conversamos hoje, de que ele tem esse projeto político de lançar uma terceira via, que está em busca desse nome e busca aí dar uma viabilidade a esse projeto. O governador, na reunião, pediu apoio de doutor Pessoa para esse projeto político da base, com o nome de Rafael Fonteles, para 2022. Mas nada foi definido, nada concretizado. E doutor Pessoa só vai se manifestar, Livaldo, com relação a uma decisão de que caminho ele vai seguir em 2022. Ou seja, mesmo o partido ao qual ele é filiado já está estando já com presença confirmada no palanque governista, mas doutor Pessoa, o prefeito de Teresina, mantém uma postura independente. Então, ele pretende resolver aí algumas querelas, algumas arestas que existem no relacionamento dele com o MDB e depois anuncia a postura que ele adotará. Se oposição, se o governo ou se buscará uma terceira via, que naturalmente também será oposição. Mas ele faz esse mistério, afirma que vai pesar muito o apoio que receberá para Teresina. Mas ontem, Lídia, essa história de terceira via, a gente percebe claramente duas tendências bem divergentes do Piauí. A oposição, capitaneada pelo progressistas, aposta, admite, até defende, torce para o surgimento de uma terceira via competitiva. Mas os governistas não. Os governistas trabalham para exatamente eliminar essa história de terceira via e que o pleito ocorra de forma muito polarizada entre governo e oposição. Por isso, segundo informações de bastidores, esse encontro ontem também foi o governador em campo para tentar desfazer essa ideia, essa tese do prefeito de Teresina de defender ou de admitir essa hipótese de uma terceira via na sucessão estadual. E o MDB, Tiago, também vai entrar em campo, Livaldo, na tentativa de tentar e tirar de doutor Pessoa essa ideia de terceira via. O que a gente apurou nos bastidores é que, de fato, vai ter esse encontro entre o doutor Pessoa, Marcelo Castro e Temistocles Filho, Temistocles Sampaio, em abril. E eles vão discutir a permanência de doutor Pessoa no MDB. Os MDBistas vão tentar apresentar ao prefeito aí o que já foi feito, de valorização do nome de doutor Pessoa dentro do partido e também tentar acabar com essa história de terceira via. O que os MDBistas vão tentar mostrar é que não há viabilidade para terceira via aqui na capital, no Estado. Os MDBistas vão tentar apresentar ao prefeito aí o que já foi feito, aqui nós temos uma palavra de doutora, Obrigado.